Esta é a Minibag, uma bolsa para câmeras de pequeno porte. Ao abrir a bolsa, você vai encontrar uma alça para transporte e separadores de equipamentos fotográficos. A bolsa possui acabamento acolchoado, o que traz segurança para a sua câmera. Você pode colocá-la confortavelmente. A bolsa possui dois bolsos laterais e dois bolsos frontais. Um possui um zíper e um outro menor na frente. Esta é a Minibag. E a Minibag. A Minibag. Legenda Adriana Zanotto